Eu tô abrindo carta do Pokémon, vamos ver quem é que vem, começou, começou, será que vem alguma rara, opa, veio, olha um persian, geração X, gostei, enquanto eu tô abrindo carta de Pokémon, ela está abrindo figurinhas do Lucas Neto, vai, abre o pacotinho aí pra gente ver, vamos ver se vem o Lucas ou a Jess ou a Gi, vê aí, olha a princesa malva de carta, que suspense, brilhante, brilhante, olha a aventureira roxa e a aventureira laranja aí, olha, Roberto e Júlia, abre mais um, mostra mais um aí, vai, abre mais um aí, boa, veio a carta da Amarela.